E aí, tudo bem com você? Preparado pra mais um vídeo que vai tirar sua sanidade mental e abaixar seu QI em 300% com animes duvidáveis que você com certeza não deveria assistir? Horas, pois venha comigo então! Porque hoje eu tô trazendo 5 animes que você nunca jamais deve assistir perto dos seus pais, parte 4! Vai assistir One Piece, Naruto, Dragon Ball... Drake e George... Mas não assiste os animes dessa lista, cara! Tá avisado, tá ligado? Depois não vai dizer que eu não avisei! Só tem coisa só louca, mano, estranha nesse vídeo! Mas antes da gente começar, me ajuda a bater a meta de likes, que é um like por cada anime de romance que não teve beijo ou final fechado! Se inscreve aí também pra me deixar bem feliz, tá bom? Tá bom? Agora sim, mano, sem mais enrolações, fica aí com o vídeo! Tejina Senpai Você já deve ter visto algo sobre esse anime em algum lugar, cara! Mas basicamente, o anime fala sobre uma garota que tá no clube de mágica, porém falha miseravelmente em qualquer truque que ela tenta fazer... E o protagonista fica vendo ela passar vergonha em fazer essa cara de bunda! Sim, esse anime é só isso mesmo! Acho que eu acabei de resumir a história toda em 10 segundos! Pra resumir pra vocês, nesse anime a gente conhece o protagonista assistente, o anime não revela o nome real dele! Um garoto comum que chegou na escola pra começar sua vida de estudante do ensino médio! Só que, tipo, nessa escola, tem umas frescuras dos alunos serem obrigados a entrar em um clube pra poder estudar lá! Ou seja, mesmo quando todas as aulas acabam, ele não pode ir embora da prisão! Escola! Ele tem que ir pro clube dele e ficar lá fazendo sei lá o que até as atividades do clube acabar e ele poder ir embora da prisão! Escola! E é claro que o protagonista escolhe o clube de mágica, um clube onde ele não precisa fazer basicamente nada e fica de boa até dar a hora de ir embora! Nesse clube, a gente vai conhecer a Senpai, uma mina que tem medo de palco e erra a maioria dos truques dela porque ela não consegue lidar com a pressão de ter um público assistindo ela! Sendo que, praticamente, o único público que ela tem é o protagonista! Mas é basicamente isso sobre esse anime, cara! Uma história de comédia sobre uma mágica que não consegue fazer seus truques direito e um protagonista com cara de peixe que não vê a hora de ir embora pra casa! Bento! Sim, o nome desse anime é o mesmo nome daqueles almoços que o personagem de anime leva pra escola! Por quê? Bom, meu cara, vou tentar te explicar da melhor maneira possível, mas já se preparar pra uma viagem! Sério, esse anime é muito estranho, cara! O anime já começa assim... E se eu te dissesse que ele morreu por causa de uma marmita? Não, não, eu não tô falando dele ter sido vítima de um roubo enquanto tava comprando uma marmita! Eu tô falando do cara ter levado uma bicuda no meio da boca por causa de uma marmita pela metade do preço! Sim, cara, exatamente! Logo depois de ter quase ido pro além, o Prota se levanta e nota uma garota encarando ele falando alguma coisa! Sai daqui, bicho! Moleque burro do caralho! Essa foi a pior imitação de garota que eu já vi na minha vida, velho! No dia seguinte, depois de ter saído do hospital todo estourado, parecendo uma múmia com esse curativo na cabeça... Ele encontra a mesma garota do dia anterior que fala pra ele não ir mais pra aquele supermercado! Mas, né, ele vai mesmo assim porque esse Prota, tá ligado? O cara tava com a grana curta e queria pegar umas coisas em promoção! Então ele viu uma prateleira onde tinha várias marmitas com 50% de desconto! E quando ele corre pra pegar uma, ele quase falece de novo! Mais uma vez, ele é nocauteado e fica que nem bosta no chão! Mas peraí, peraí! O que que tá acontecendo nesse mercado, caralho? Simples! É que todo dia, cara, acontece uma promoção nesse mercado! Uma promoção onde todas as marmitas ficam pela metade do preço! E basicamente o bagulho é tão bom que a galera se pega na porrada pra tentar conseguir uma! O Prota tenta pegar uma marmita três vezes, mas falha em todas, tá ligado? Então aquela mina que eu mencionei antes resolve treinar o protagonista na arte de meter a porrada em geral pra comprar a marmita com desconto! É, esse anime aqui é, ó... Uma bosta! Ah, mas que música agradável! Já vi que esse anime vai ser bom! Carai, que bicho feio! Nosso protagonista da vez, chamado Takeiro, é um adolescente que tá se transferindo pra uma nova escola depois de estudar por vários anos em uma escola só de garotos! Cê é louco, imagina estudar por anos em uma escola onde só tem macho suado! Deve ser por isso que o protagonista fica meio maluco quando vê mulher nesse anime! Mas enfim, continuando! Depois de chegar na sua nova escola, o Prota logo descobre que essa escola não é tão normal como ele pensava, porque lá ele vai presenciar uma luta entre duas garotas que tem superpoderes! Peraí que eu já explico esse negócio de superpoder aí! Depois disso, uma garota vai cair em cima dele e vê que ele tem uma marca muito estranha no peito, tipo a do Sasuke! Ela vai desafiar o Prota pra um duelo dizendo que ele é o inimigo jurado dela e quando o Prota tava prestes a virar presunto assado, uma outra mina aparece ali e salva ele no último segundo, dizendo ser a noiva dele! Sendo que ele nem conhece ela, tá ligado? Ah, mano, comigo não aparece uma mina dizendo que é a minha noiva, tá ligado? Eu queria, mas não aparece! A explicação pra tudo isso, cara, é que nessa escola estudam pessoas que impunham Mackenzie, um item que permite eles despertarem seus poderes mágicos! Então é por isso que tem superpoderes nesse bagulho! Sankareya Chihiro é o protagonista da vez, um adolescente estudante do ensino médio que tem fetiche com zumbis! Sim, cara, o Robin dele, hobby dele, é ver filme de zumbis e esse tipo de coisa! Ele vive uma vida bem pacata morando com seu pai, seu avô e sua irmã mais nova, mas essa vida pacata não vai durar muito tempo, porque certo dia o gato do protagonista acaba virando presunto e isso deixa ele bem pra baixo! Mas em vez de seguir em frente, o Proto bota umas ideias na cabeça de tentar reviver esse gato! E em uma dessas tentativas, ele vê uma mina gritando pra um poço, hã? Réa é o nome dela, uma mina rica, popular e bonita que estuda em uma escola prestigiada da cidade! Mas ela tem um pai obcecado por ela que fica enchendo o saco dela, então é por isso que ela fica indo até aquele poço pra desabafar! Mas agora que começa a ficar estranho de verdade, cara, porque basicamente essa mina revela pro protagonista que queria virar presunto, sabe? Então o Proto pergunta pra ela se ela queria ser a cobaia dele e ser transformada em uma zumbi! É, porque basicamente esse é o vídeo dele, tá ligado? É uma namoradinha zumbi! Olha a carinha de feliz que ele faz quando ela aceita virar zumbi, mano! Caraca, que bagulho bizarro, sai fora! Acho que os dois vão passar uns dois episódios, mais ou menos, tentando reviver o gato do Proto, tá ligado? E a história vai dando sequência a partir daí, mano! Se tu quiser saber o que vai acontecer, se continua assistindo o anime ou não, não recomendo porque é meio bizarro, tá ligado? Mas é basicamente isso! Tá, eu vou tentar explicar sobre esse anime, mas se eu não conseguir explicar direito, foi mal aí! Kenzen robô da Amy Daller? Nesse anime, uma forma de vida estranha chegou do nada na Terra e começou a atacar a humanidade usando robôs gigantes! E uma organização construiu um robô chamado da Amy Daller pra bater de frente contra essa ameaça! Esse anime é basicamente Evangelion, só que de baixo orçamento, tipo, olha esse robô, velho, o negócio parece um fogão! Basicamente, esse robô que a humanidade construiu precisa de um piloto pra ser pilotado, óbvio! E uma pessoa compatível que eles encontraram pra pilotar esse robô é o protagonista Kowichi! Então, uma menina dessa organização aí que construiu esse robô muito louco vai atrás do Prota pra recrutar ele, cara! Porém, assim que ela encontra o protagonista, os dois se deparam com três pinguins em forma de humano! É, então... É que, na verdade, eles são os inimigos da humanidade que eu tinha falado antes! Sim! Esses caras aí! Eles tentam capturar o protagonista, mas ele ativa o seu poder oculto e dá um pau neles, tá ligado? Basicamente, no mundo desse anime, ele é um game especial cujo corpo pode guardar partículas aero, o que quer que isso seja! Mas, por causa dessas partículas, ele consegue pilotar aquele robô muito louco que essa organização secreta criou pra bater de frente com essa forma de vida que tá atacando a terra! A minha dica, cara, sinceramente, é não assistir esse anime, velho! Com certeza tem animes melhores pra você se divertir por aí, tá ligado? É isso aí, mano! Então é isso, mano! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que tu tenha gostado! Eu tô encerrando por aqui, tá ligado? Muito obrigado por assistir esse vídeo, cara! Espero que tu tenha curtido esse vídeo um pouco mais bem editado e tal, tá ligado? Eu realmente tava com vontade de voltar a fazer esse tipo de vídeo, então aqui estou eu fazendo mais um vídeo desse pra vocês! Não sei, cara, se eu vou voltar a fazer esse vídeo, tipo, com certeza, tá ligado? Com bastante frequência e tal, porque dá muito trabalho, velho! Realmente, a edição desses vídeos demora muito e tal! Eu curto bastante fazer esses vídeos, cara, só que eles dão muito trabalho, tá ligado? E quando o bagulho dá muito trabalho, quer dizer que tu não pode postar com muita frequência, porque demora muito pra fazer! E quando tu não posta com muita frequência, o YouTube não gosta muito disso, tá ligado? Então, o bagulho é de vez em quando fazer esses vídeos, cara! Comenta aí se tu quiser mais vídeos assim, porque dependendo do feedback, das vídeos e tal, eu posso trazer mais vídeos desse estilo! Muito obrigado por assistir esse vídeo, cara! Deixa um like, se inscreve! E é isso aí, mano! Se me ajuda demais a continuar postando vídeo! Muito obrigado por assistir! Tamo junto! Valeu! Falou! Tchau!